Vai naquele homem e prega a minha palavra. Amém. Boa tarde, eu posso pregar a palavra de Deus pra você? Palavra de Deus? Se ele pra mim não existe, pastor, vaza daqui, mano. Ô Senhor, por que o Senhor permitiu que eu passasse por essa humilhação? Filho, volte lá e veja o que eu vou fazer. Amém, Senhor, vou fazer a tua vontade. Moço, desculpe incomodar, mas Deus insiste que eu trago uma palavra pra você. Eu já disse que não quero a sua presença, que nem a presença de seu Deus aqui, vaza. Se Deus mandeu falar, eu vou falar. Oi, moço, tu é teimoso, tu vai apanhar agora. Porra, não faz isso, porra, não faz isso, porra, não faz isso. O que foi, moço? O que aconteceu? Deus é maravilhoso, pastor. Já faz antes que minha mulher tava em cima de uma cama. Deus é bom, amor, Deus é Deus de milagre. E você que tá assistindo esse vídeo agora, acredita que Deus pode fazer um milagre na sua vida? Deixa o seu amor.